A campanha do Ministério Público do Distrito Federal esse ano é o Pedir Pra Parar Parou e a gente vai fazer tanto cards informativos nas redes sociais quanto distribuir o material informativo para os foliões durante o Carnaval e terão tatuagens, bótons, leques e nesse material terá os nossos canais de contato da Ouvidoria das Mulheres e paralelamente nós preparamos a PDDC, a Ouvidoria das Mulheres o Núcleo de Gênero, uma carta para os blocos de Carnaval para que eles já se antecipem a esses protocolos protetivos da mulher e que adote providências no curso da folia para proteger as mulheres então nós solicitamos que esses blocos divulguem nos carros de som as mensagens que essa paquera indesejada, puxão de cabelo, xingamento, passada na mão no corpo das mulheres, beijos roubados, isso é crime isso não vai ser de forma alguma admitida no Carnaval de 2024 e também solicitamos para esses dirigentes dos blocos, para os organizadores dos blocos que prestem atenção quando uma mulher estiver sendo vítima de violência para que ela seja acolhida, para que se retire o agressor das proximidades principalmente das proximidades da vítima, para que ela se sinta acolhida no caso de estar ocorrendo um crime, que seja acionada a polícia militar e sempre com olhos para essa vítima, o que essa vítima deseja sempre com vistas a acolher essa mulher lembrando que os espaços públicos, que as festas também têm que ser um espaço de alegria para as mulheres, que elas têm o direito de curtir de ir para os espaços públicos e de terem os seus corpos respeitados E aí E aí Obrigado.